A cidade de São Paulo recebeu a terceira edição da Fashions Night Out. O evento nasceu nos Estados Unidos em 2008 para aumentar as vendas no país durante a crise econômica. A iniciativa amplia o horário comercial das lojas participantes que promovem desfiles e estimulam as comprinhas. Vestida com a camisa do evento, a top model Carol Trentini participou da ação publicitária promovida pela revista Vogue. A Fashions Night Out acontece em vários países, como México, China, Espanha, Índia, Tailândia e Japão. No Brasil, depois de São Paulo, o evento será realizado nesta quarta-feira no Rio de Janeiro.